Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Pode deixar, mamãe, que eu conto para as quianchas. Ei, minhas quianchinhas lindas! Vocês já chegaram aqui, né? Todas vocês são minhas quianchas. Quem é minha quiancha, levanta a mão. Deixa eu ver. Uma, duas, calenta, cinquenta e nove, tinta, vinte e um, calenta e um, calenta e dois. Ah, assim tá certo. O quê? Você não me conhece? Só é minha quiancha quem me conhece e se inscreve no meu canal. Então corre lá, bestado. Se inscreve no meu canal e já ativa o sininho para você receber os vídeos novos. Hoje, eu e a mamãe fomos lá no shopping. Aí a gente comprou uma roupinha nova. Olha, olha. É para o meu primo boninho. O charume de hoje vai chegar com ele. Ah, eu acho que ele vai ficar muito fofo com a sua roupa. Ei, primo boninho. Oi, amandinho. O que que foi? A mamãe comprou um presente para você. Um presente para mim? Sim, mas o que é? É uma roupa nova, criatura. Porque você todo dia tem que achar roupa aí. Ah, sim, é verdade. É porque minha mãe não comprou uma roupa nova para mim. Ah, mas a minha mamãe comprou. Vem aqui que a gente vai mostrar uma roupa para você. Hoje vai ficar muito bonito. Ah, se é assim eu vou lazer, né? Deve ser legal ter uma roupa nova. Eu nunca tive uma roupa nova. E você aí do outro lado, criança? Você já teve alguma roupa nova? Se você já teve roupa nova, escreve para mim aqui. Porque eu nunca tive. Oi, amandinha. Estou aqui, boninho. Ah, vocês já chegaram aí, né, crianças? Já sim, mamãe. Eu estou aqui com a roupa do boninho. A gente comprou lá no shopping. Foi verdade, Bruninho. Olha aqui, ó. O que eu e amandinha compramos para você. É uma roupinha nova. Porque você está sempre com essa mesma roupa quando você vem aqui em casa. Você gostou da roupa, Bruninho? Ah, eu gostei sim, tia. É que a minha mãe nunca comprou uma roupa nova para mim. Ah, então eu recebi te dar um presente. E vamos vestir a roupinha para ver se vai caber em você, Bruninho? Vamos sim, tia. Então tá bom, Bruninho. Fica aí te arrumando com a mamãe que depois eu volto. Eu acho que o Bruninho vai gostar bastante dessa roupinha. É uma camiseta cheia de botão. Tem aqui também um bolso. Ela vem com uma bermudinha bem bonitinha. É uma bermudinha curta, não é calça comprida. E também tem sapatos, né? Afinal de contas, o Bruninho só anda descalço. Hum, Bruninho, você ficou bonito, hein? E esse é o look do meu pimo, Muninho. Papatinho azul, bem fofinho. Ele tem aqui também uma bermudinha, xinja, com risquinho malelo. Uma bujinha azul, cheia de botão. E tem até um bolchinho aqui, olha. E aí, Amandinha? Eu fiquei bonitinho? Ficou xin, Muninho. Agora, quando você vai chegar em casa, a mãe nem vai te reconhecer. Por que, Amandinha? Porque você mudou de roupa, né? Ela só conhece você todo dia, todo dia, todo, todo, todo dia com aquela roupa. Ih, é verdade. Será assim que a minha mãe vai deixar eu entrar em casa? Ah, eu acho que vai, né? E será que ela vai fazer meu papá? Hum, já tô sentindo o selo de marmota, hein? Será que ele tá se aquelendo, se aproveitar da situação pra jantar aqui em casa? Bem, vamos ver, né? Bem, então, Muninho. Ah, ela vai te conhecer, xin, xin, tá igualzinho, ó. A mesma coisa. Mas, Amandinha, você não falou que eu mudei muito? Ah, xin, xin, mudou a roupa, né? Porque a cara e o cabelo de plástico, a amalela, é tudo igual, Muninho. Pode ir pra cara que tá tudo chato com você. Pode ir, pode ir, pode ir. Tá bom, Moutinho, tchau. Ai, me levei de uma inquenca. Tá vendo só? A gente vai dar um beijente e ainda acaba tomando perjuízo, tendo que dividir o papá. Você gostou do meu pimo, Muninho? De uma nota, xin, de um até dez. Quanto que você acha que ele ficou lindo, hein? Quer ver aqui pra mim saber. A mamãe tava lá no salto comigo e falou assim, Amandinha, o pimo, o buninho, o xin, tá com a mesma roupa, né? Foi verdade, Amandinha. Aí a mamãe comprou uma roupa pra ele. Só não pode acontecer da mamãe querer comprar roupa pra pima mentida, né? Porque ela já é muito mentida e sata. Ei, você aí, isso mesmo, tira o dedo daí. Não vai rapando fora de nosso vídeo sem dar like. Você tem que dar nosso like, porque senão você não recebe os vídeos novos. E a mamãe também não tem como saber se vocês gostaram do vídeo. Isso mesmo. Então dá uma suba de like. Vai lá que eu tô empelando. Ai, meu Deus. Ai, que linda, uma galinha. O xin e o carinho hoje. Que fofo, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui a minha cama. Ah, deixa eu ver aqui por acaso. E uma suba de like. Um beijo. E até o próximo vídeo. Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí